Olá pessoal, graças e paz, estamos aqui para mais um Boletim da Fé, então aproveita esse momento para você se concentrar, deixar as atividades que está fazendo que tire a atenção da Palavra de Deus, se possível, e aproveita e compartilha essa ministração enquanto ainda não iniciamos, compartilha para as pessoas queridas e também após terminar, faz esse tipo de compartilhamento que vai ser bom para mais pessoas serem edificadas com a Palavra de Deus. E hoje o nosso tema será o amor ágape. Você já deve ter ouvido essa palavra ágape, muitas vezes podemos atrelar o aprendizado do amor ágape ou a aplicação do amor ágape em relação ao casamento. Às vezes você pode ter ouvido falar isso em algum culto para casais, alguma ministração para casais, mas o amor ágape tem que estar presente em nossa vida como cristão. Então nós vamos esmiuçar hoje sobre o amor ágape e aprender mais sobre esse amor, esse tipo de amor tão importante para as nossas vidas que nós devemos cumprir esse tipo de amor. Amém? Então vamos iniciar orando. Pai, muito obrigado Senhor pela tua palavra. Muito obrigado pelos teus ensinos que estão na Bíblia, Pai. Nós te rendemos graça, Senhor, pela grande vantagem que nós temos, Pai, de ter tão perto de nós a tua palavra para poder nos ensinar. Pai, muito obrigado porque você nos enviou o teu Espírito Santo para poder nos ajudar, ser nosso auxiliador, para andar neste amor, para poder crescer mais em você, crescer em graça, crescer em amor. Muito obrigado, Senhor, porque você é tão bom para conosco e nós te amamos, Pai, porque você primeiramente nos amou. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu falei, vamos falar sobre o amor ágape. E para embasar a importância do amor ágape, certa vez os religiosos vieram perguntar a Jesus qual o principal mandamento, qual o maior de todos os mandamentos. E essa passagem está lá em Marcos capítulo 12, que eu queria ler com você. Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, diz assim, Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Então, fizeram uma pergunta a Jesus. Dizem, Jesus, qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, Jesus colocou já no plural. Perguntaram, Jesus, qual o maior mandamento? Então, Jesus falou sobre o amar a Deus como o primeiro e amar ao próximo como o segundo. Jesus não falou que o principal é somente amar a Deus, mas amar a Deus e amar ao próximo. Então, não existe maior mandamento do que estes. Então, você não pode somente amar a Deus isolado e não amar ao próximo achando que você está cumprindo o maior mandamento. Tem que ser os dois ao mesmo tempo, amar a Deus e amar ao próximo. E essa palavra amor, quando vai para a tradução no original grego, ela quer dizer ágape. Então, a origem desse nome vem do amor ágape. Você pode ter ouvido que existem diversos tipos de amor. Então, tem pessoas que ensinam sobre três tipos de amores, quatro tipos de amores. Eu vou passar rapidamente sobre algumas explicações desses tipos de amor para você ver a importância do quão é importante o amor ágape. Então, dos quatro tipos de amores, tem o amor estorge, o filos ou fileu, o eros e o ágape. O amor estorge é mais o amor fraternal, o amor de mãe, o amor de familiar. O amor filos é o amor mais de amizade que você tem com seus amigos. Quando tem interesses em comuns de pessoas, então você tem esse amor filos. Tem o amor eros, que é o amor, aquela paixão, aquele amor que muitas vezes é também para o sexual. Por isso que vem a origem da palavra erótico, também muito utilizado isso. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional. Então, tem esses quatro tipos de amores que devem haver em um relacionamento, por exemplo, de casamento. Se você tirar esses quatro tipos de amor, algum amor desse, seu casamento vai ter algum certo tipo de problema ou déficit. Você pode amar a sua esposa fraternalmente, como sua melhor amiga, mas se não colocar o amor eros também no seu casamento, você vai estar comprometendo algo. Mas o amor principal que você tem que colocar no seu relacionamento conjugal é o amor ágape. Aí vamos para as nossas amizades. O amor ágape é um amor que você ama sem ficar esperando algo em troca. Porque se você amar os seus amigos, as pessoas ao seu redor, como o amor filhos, por exemplo, é um amor, podemos dizer assim, um pouco interesseiro, porque você ama a pessoa baseado nos seus interesses. Então, já percebeu que não era para ser assim? Que a gente gosta mais das pessoas que são mais parecidas conosco? Pessoas que curtem as mesmas coisas que nós curtimos, que torcem pelo time que nós torcemos, que vão para os mesmos ambientes que nós vamos. Então, tendencialmente, nós amamos mais essas pessoas, nós temos uma afeição maior com essas pessoas, nós temos uma amizade maior com essas pessoas. Isso é o amor filhos. Mas devemos praticar o amor ágape. Então, você pode estar perguntando, mas, pastor Ricardo, como é que eu faço para discernir? Como é que eu faço para aplicar o amor ágape em minha vida como cristão? Então, primeiro ponto, devemos já embasar que nós temos essa capacidade de amar ao próximo. Eu vou ler para você lá em Romanos, capítulo 5, no verso 5, na parte B do versículo, ou seja, na segunda parte do versículo, que diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a Bíblia diz que o amor, essa palavra amor, ela é ágape. O amor ágape de Deus, ele foi derramado em nosso coração. Então, se você não tinha capacidade de amar as pessoas, se seu coração era amargurado, se você não experimentou um amor genuíno de alguém por você, o amor dos seus pais, o amor de seus familiares, o amor de pessoas próximas a você, mas quando você se entrega ao nosso Deus, você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de você. E com o Espírito Santo, Deus, que é o próprio amor, começa a habitar dentro de você. Então, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Na verdade, Deus não coloca uma porção pequena de amor dentro do seu coração. Na verdade, Deus derrama o amor no seu coração. Por isso que pessoas que, antes de ter Jesus no coração, viviam a vida com mágoa, se decepcionando facilmente com as pessoas, mas quando entra Deus na sua vida, você vai ter uma facilidade muito maior de perdoar as pessoas, uma facilidade muito maior de tolerar as pessoas, uma facilidade muito maior de viver uma vida em paz, porque você começa a aplicar o amor ágape. Mas não quer dizer que se o amor ágape está dentro de você, você está usando. Na verdade, o amor está dentro da gente, mas nós devemos usá-lo, nós devemos praticar o amor. E uma das passagens bíblicas que mais relata sobre o que é o amor está lá em 1 Coríntios capítulo 13, e eu vou ler para você e poder esmiuçar cada uma dessas palavrinhas. Então, se você é casado, esse capítulo de 1 Coríntios 13 é maravilhoso para você fortalecer, restaurar, aumentar cada vez mais o amor, a comunhão entre você e sua esposa, ou no caso você mulher, com o seu marido, independente se ele é cristão ou não, porque muitas mulheres passam por alguns dilemas de ela ser cristã, de praticar o amor, mas o marido não é cristão e não corresponde a isso. Mas quando você aplica o amor ágape na sua vida, você pratica o amor ágape, podemos melhor dizer isso, você vai ver o quanto vai melhorar o seu relacionamento. E se você não é casado, mas pretende se casar, aprende já isso aqui que vai ser maravilhoso. E você que nem é casado, ou não pretende casar, ou é solteiro, não sei, o princípio que nós vamos aprender aqui não é somente para aplicar num casamento. Na verdade, um casamento é uma forma de você aplicar de uma maneira com mais intensidade, com mais força, porque vai ter uma pessoa ao seu lado todos os dias. Quanto mais próxima a pessoa está de você, maior a probabilidade dela lhe ofender, maior a probabilidade dela lhe decepcionar. Como é que eu posso me decepcionar com, sei lá, um mendigo lá na Hungria? Eu nem conheço, nem estou próximo, como é que eu vou ficar decepcionado com ele? Eu não vou ter essa oportunidade de se decepcionar com ele, mas eu posso me decepcionar com uma pessoa mais próxima, independente do que ela seja. E quanto mais próxima a pessoa estiver de você, mais você vai poder praticar o amor, o amor ágape de Deus que está na sua vida para a vida da pessoa. Amém? Então, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, inicia-se esse versículo falando que o amor é mais importante. Se você não tiver amor e fizer as obras sem amor, isso não vale nada. Então, você pode fazer tudo o que a Bíblia está dizendo aqui logo no início, alguns exemplos, ou outras coisas que você pode achar que fez tão especial, mas se você não envolveu o amor nisso, nada disso vale. E a partir do verso 4, aprendemos mais sobre a definição do que é o amor. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos até aí. Do versículo 4 ao versículo 7, que fala que o amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Todas essas ações, podemos dizer assim, são comportamentais. Muitas vezes achamos que, ah, eu não tenho amor porque eu não estou sentindo amor. O amor, ele não é um sentimento, ele é um comportamento que vai gerar um sentimento. Um sentimento de admiração, um sentimento de paz, de prazer, de alegria. Quando você vê aqui as definições do amor, esse amor que é bíblico, que a palavra de Deus nos ensina, está ligado mais ao seu tipo de comportamento, que vai gerar realmente reações químicas no seu organismo, de você sentir-se apaixonado, de você sentir-se alegre, de você chorar, de você se alegrar. Isso vai ser gerado pelo comportamento de amor que você vai ter. Então, o primeiro ponto para você amar as pessoas, você tem que se comportar como o amor pede para você se comportar. Não é você sentir. Muitas vezes eu já falando com pessoas sobre perdão e motivando elas a perdoar alguém, e a pessoa parece que é uma resposta universal, e diz, eu não tenho desejo de perdoar essa pessoa. Mas para você perdoar, você não tem que sentir desejo, não tem que sentir algo no seu corpo. Você apenas tem que decidir andar nesse amor do tipo de Deus. Então, você decide perdoar. Você não sente que deve perdoar. Ah, eu estou tendo uma vontade agora, agora esse é o momento de perdoar. Não, não é isso. Você determina. É hoje, eu vou perdoar. Você escolhe fazer isso. E quando você perdoa, os desejos, os sentimentos, a alegria que vem decorrente é isso, vai vir para a tua vida. Não espera vir primeiro os desejos, os sentimentos, para você perdoar, para você amar, para você corresponder. Mas vamos esmiuçar mais um pouco sobre o amor. Vou pegar cada palavra dessa, porque tem palavras que não são tão comuns em nosso vocabulário, né? Por exemplo, o amor não se ufana. E o que é isso, se ufana? O amor não se exaspera. Então, vamos destrinchar cada um e quando nós conhecemos mais a fundo, vamos poder praticar de uma melhor maneira, tá? Então, o primeiro é o amor, ele é paciente. Paciente. Essa palavra paciente, eu peguei cada palavra dessa no original grego e trouxe o significado aqui para você para ter uma compreensão melhor. Então, a palavra paciente, ela quer dizer que não perde o ânimo. Ela persevera pacientemente, bravamente, ao sofrer infortunios e aborrecimentos, suporta ofensa, injúrias, é tardio em vingar-se. Então, quando a Bíblia diz que o amor é paciente, você não tem que ser uma pessoa que quer logo se vingar, descontar, dar logo o troco. Imagina, em situações diversas, você é no trânsito, alguém dá uma buzinada em você e você quer logo revidar aquela buzina. Então, o amor, lembra, ele é paciente. Então, cada vez mais que você tarda isso, você tem um sentimento de querer se vingar, o amor não é vingativo. O amor não perde o ânimo. O amor persevera pacientemente. Então, você pode muito bem, quando afrontado por algum ente querido seu ou pessoas desconhecidas, você simplesmente perseverar pacientemente e bravamente sofrer infortúnios. Então, imagina você como uma pessoa forte sofrendo infortúnios, você segura-se no seu lugar. Isso é uma característica do amor. Outro, o amor é benigno. Essa palavra até é mais fácil. Ser gentil, ser bom, usar de bondade. Isso é tão mais compreensível, por nós conhecermos o amor. O amor realmente tem que ser bom, tem que usar de bondade. O amor não arde em ciúmes. Tem pessoas que são tão ciumentas que elas querem justificar o ciúme dizendo que é zelo. Não, na verdade, o ciúme é zelo. Inclusive, a palavra original grega quer dizer zelo. Então, se você tem ciúme de algo, você é zeloso por algo. Mas a Bíblia diz que não arde em ciúmes. E quando nós estamos colocando nesse sentido, está dizendo que é estar cheio ou ferver de ciúmes. Ódio, raiva. Então, se o teu zelo faz com que você fique com raiva, fique com ódio, você não anda em amor. Eu não estou dizendo só em relação a pessoas, não. Vamos dizer que você tem um objeto tão querido, tão importante para você e alguém arranha esse objeto. Alguém quebra esse objeto. E se isso faz com que você sinta uma raiva, um ardor de ódio, quer dizer que você tem zelo por aquele objeto, mas aquilo fez com que você arde em ciúme e o amor não anda dessa forma. Então, o amor perdoa, querido. Então, tudo bem você ter um zelo, você ter um cuidado, isso é importante. Mas quando isso passa a virar uma raiva, virar um ódio, isso aí já está errado. Outra característica do amor é que o amor não se ufana. E o que é ufana? Ufana quer dizer gabar-se, exibição própria, empregando floreios para enaltecer-se excessivamente. Ou seja, você fica se amostrando. O amor não se amostra. Quando você quer ficar, quer chamar a atenção de outra pessoa, muitas vezes nós queremos colocar flores na nossa vida. Por exemplo, eu faço isso por você, eu lavo os pratos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E por que você não correspondeu dessa forma? Você fica dizendo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não, num casamento, num relacionamento de amigos, num relacionamento de familiares, qualquer relacionamento que você tiver, você não deve se ufanar. Você não deve ficar se gabando. Você gosta de ficar perto de pessoas amostradas, as outras vão desprezar você. Isso não faz com que a pessoa se sente bem. Além do mais, quando a gente se amostra, nós muitas vezes fazemos isso para diminuir outras pessoas. O verdadeiro objetivo do amor, ágape, é um amor altruísta, não um amor egoísta. É você querer o bem do próximo em detretimento do seu. Então, a partir do momento que você se gaba, você pode estar diminuindo aquela pessoa, você pode estar menosprezando aquela pessoa, e você deve praticar isso de uma maneira diferente. Ou seja, elogiar o próximo, não ficar se elogiando. É muito estranho uma pessoa que fica se elogiando. É muito estranho. Mas existem pessoas que se elogiam de uma forma tão inteligente que às vezes nem percebem. Então, vamos ficar atentos a isso para praticar o amor. Em vez de se elogiar, eu não estou dizendo para você não se valorizar, mas elogia a outra pessoa. Vai ser muito melhor. Quando você chegar, você não dizer o que você fez, mas o que as pessoas estão fazendo. Se você está na sua empresa, você quer inspirar as outras pessoas, não diga o que você fica fazendo achando que as pessoas vão ser inspiradas. Diga o que as pessoas estão acertando. Elogie o próximo, que isso vai aumentar na vida delas. E deixe elas verem os teus acertos e elas vão se inspirar. Não precisa falar. Outra palavra, não se ensoberbece. Ou seja, não se inflama, não se enche, não se faz crescer, fica inchado, ou seja, arrogante, orgulhoso. Sabemos que o orgulho não vem de Deus. O orgulho é o pecado de origem de Satanás. E a Bíblia diz que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Então, não devemos entrar pelo caminho de ficar orgulhoso. Isso é oposto do amor. Então, o amor, ele não se ensoberbece. Outra definição é o amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, age indecorosamente, sem decor, ou seja, que tende a ferir a moral de alguém, ou os bons costumes, ser, como posso dizer, indecente. Então, o amor, ele não é indecente. O amor, ele é decoroso. Isso a Bíblia diz aqui. Não se conduz inconvenientemente. Tem pessoas que têm, em nome do amor, feito coisas indecentes, achando que isso, ah, o amor é lindo, o amor, isso é amor, devemos amar. Não, isso não é o verdadeiro amor. Isso é a depravação do amor. Então, cuidado achando que a sua indecência pode estar transmitindo o amor para as pessoas. Não, o amor é decoroso. E entrando num parêntese aqui, dentro do seu casamento, no seu quarto, você com seu marido, ou você homem com sua esposa, não fique achando que você tem que ficar sem querer animá-la, querer atrair ela através do seu corpo. Você deve fazer isso. Não estou falando de você nas quatro paredes não poder fazer isso. Você deve fazer. Mas estamos falando de uma maneira geral do amor que vai ferir a moral da outra pessoa. Inclusive, num casamento, você pode ferir a moral da outra pessoa, os valores da outra pessoa. Você exigir alguma coisa do seu cônjuge que isso fere a moral dela e você achando que ah, em nome do amor posso fazer tudo na minha cama. Não, queridos. Se isso fere a moral do teu cônjuge, você não deve fazer isso. Amém? Estão entendidos aí? Espero que sim. O amor não procura os seus interesses. Então, como eu falei, o amor não é egoísta. O amor é altruísta. Ou seja, ele não procura o interesse próprio, mas procura o interesse do outro. Então, quando fala aqui na Bíblia não procura os seus interesses, ou seja, o amor não fica exigindo algo de alguém. Fica visando a si mesmo. O amor não fica visando a si mesmo. Não fica exigindo. Então, se você num relacionamento com seus familiares ou com marido e mulher e fica exigindo algo do outro, o amor não deve agir dessa forma. Então, para de procurar seus interesses. Então, se você acha errado, por exemplo, uma pessoa se comportar até no seu convívio. Eu vou pegar um exemplo de casal, tá bom? Porque fica mais fácil você assimilar. Se, por exemplo, o marido joga a toalha molhada em cima da cama. Então, pra você é ruim. E você fica exigindo isso dele. Fica exigindo isso dele. Isso vai deteriorar seu casamento. Então, é mais fácil você pegar essa toalha e guardar. Eu tô falando isso vice-versa, porque tem marido que reclama tanto das esposas. Tem esposas que reclamam tantos do marido. Isso por quê? Porque está exigindo tanto deles. Não tem problema vocês se comunicarem, vocês falarem o que sentem, o que percebem. Mas, a partir do momento que fica procurando sempre os seus interesses, isso vai deteriorando. Isso vai trazendo um conflito e fazendo com que a sua relação ela possa chegar ao fim. o amor não se exaspera, ou seja, tornar afiado, irritar, provocar, incita a ira, desprezar. Então, cuidado, querido, até com as brincadeiras de querer minimizar as pessoas que estão ao teu redor. Fica provocando a raiva nos seus amigos, na sua esposa. Não faz isso. O amor não irrita, ou seja, não se exaspera, não fique irritando as pessoas. Isso não é bom. Isso faz com que você perca algo tão precioso na vida da pessoa para a sua vida. E para... Não, ainda tem mais. Não se ressente do mal. Essa palavra não se ressente do mal é logizomai, que quer dizer recontar, computar, calcular, levar em conta ou avaliar razões. Então, coloca na tua mente. O amor não fica recontando. Então, quando você está diante de uma pessoa e começa a falar o que ela já fez por você há muitos anos atrás, fica contabilizando isso. Não, o amor não fica recontando, não. O amor, ele esquece, ele perdoa. Então, o amor não se alegra com a injustiça, ou seja, a injustiça de coração, profunda violação da lei. Então, o amor, ele não se alegra com a injustiça. Isso é válido para todos os cristãos. Você não deve se sentir bem com algo que é errado. Então, o verdadeiro amor, ele não se alegra com as coisas erradas. Da mesma forma, em contrapartida, ele se regozija com a verdade. Ou seja, ele gosta de ver a alegria das pessoas, gosta de ver o que é certo. Então, quando você se alegra com o sucesso de outras pessoas, você está praticando o amor. Quando você se alegra com as coisas certas, você está praticando o amor. E o amor, ele também, tudo sofre. Essa palavra, sofre, no hebraico, quer dizer também telhado, cobertura. Então, o telhado, ele serve para receber chuvas, geadas, muitos interpéries, na sua casa ou no estabelecimento, qualquer estabelecimento, ele recebe algo para proteger quem está embaixo. E essa palavra também quer dizer que é proteger com silêncio. Muitas vezes, os pais fazem isso com os filhos. Sofrem, madrugadas, afio, acordados, e não fica no outro dia passando na cara, mas sofre calado. Por quê? Porque o amor conduz isso. Então, se você colocar isso nos seus relacionamentos, não precisa expor o que você está sofrendo, mas você, quando você é uma cobertura e sofre em silêncio, você está praticando o amor. Tudo crer, ou seja, pensa que é verdade, deposita confiança, então o amor, ele confia. Se você coloca desconfiança nas suas amizades e relacionamentos, você não está praticando o amor ágape, o amor ágape pensa bem ao respeito das pessoas, confia nas pessoas. O amor, tudo espera. E esse esperar é esperar com alegria, esperar com confiança. Então, quanto mais a gente deposita confiança na pessoa, espera coisas boas da pessoa e espera com confiança, estamos praticando o verdadeiro amor. E o amor, tudo, suporta, que é permanece, não se retira, foge e também preserva sob ameaça. Então, no primeiro momento de discussão, tem pessoas que querem tirar a aliança e jogar. não queridos, o amor persevera, o amor permanece, o amor não se retira, o amor fica. O amor é aquele que quando vem um animal para cima dos seus filhos, você permanece para protegê-lo, você não foge e deixa ele sofrer. O amor permanece quando vem uma situação ruim sobre a sua vida, você fica firme. E quando nós aplicamos esse amor até com Deus, eu queria fechar com isso, porque falamos sobre aplicar com o próximo, que a Bíblia diz, se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo e digo que eu não amo o meu próximo a quem eu não vejo, eu estou sendo mentiroso, isso está na palavra de Deus. Então, nós, para amarmos a Deus, temos que amar o próximo. Mas eu queria finalizar agora com algo para você. Não fica firme somente no Evangelho pelo que Deus está te dando. Se aparentemente as coisas não estão dando bem, se você anda no amor, você vai esperar o melhor de Deus. Você vai esperar que tudo vai bem, que Deus tem o melhor para você. Você, num momento de abalo, você não xinga a Deus e vira as costas para Deus, mas você permanece amando. Deus nunca vai te decepcionar. Quem vai te decepcionar é a tua percepção errada sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre o próprio Deus. Então, Deus nunca vai te decepcionar. O amor dEle é o amor ágape sobre a tua vida. Tudo que a gente aprendeu aqui sobre o que é o tipo de amor, Deus aplica na nossa vida e o que é que nós venhamos aplicar na vida do nosso próximo. Então, fica aí essa mensagem do amor ágape, o amor tipo de Deus que devemos praticar em nossa vida. Então, Deus te abençoe e até o próximo Boletim da Fé. E até o próximo